Ombra é de muri, muri é de maine, Donde é neveni, do velho é cane, Deixi tudo o vale, nasce mostranea, E a neta na ponta, o pelo agulha, E a monta lá, se eu quero estoutilha, O dia o lence, o cego é feto ninho, Nes urtimo da uma pesquisa, eu sei da aldria, A fontana de cumbi, em tacada é pria, E anda, meu, e anda... Eu faço, são 20, 28 anos que faço muri, E a 25 muri ao ano, Eu faço algo como 800 muri, É quase como o muro que tem na Cina, quase, Mas a nossa bravura é de fazer muito largo, Para que a água não o seca, E normalmente, os sassos mais grandes se colocam em baixo, E não se colocam em alto, Porque se colocam em alto, Se colocam em alto, risca de far crollar o muro, Vedi como é? É como um pásol, sei pásol, que devemos colocar, Devemos encastrar todos os outros, E quando é terminado, Como é como... Queste qua li abbiamo rifatti tutti, Dopo l'alluvione, são stati rifatti... Música 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 Deixi tudo no valinho a ser mostrante A neta na ponta o cotelo agulha E a monta-las eu quero escolher